She's nothing like a girl you've never seen before Nothing you can't compare to your neighborhood I'm trying to find the words to describe this girl Without being this responsible E quando a noite chega ela quer Mac e baladinha iPhone e Facebook Registra as amiguinas no pancadão Zoar, dançar, se divertir Só falta se juntar com nós Só pra poder curtir Nós também tá tentadão Tamo querendo tirar onda De momento e de cordão E no somata nós já pronto e no pancadão Colar pro camarão de subir Só falta a mina certa pra gente poder sair Salada, salada, noitada, maneirona Casmina solteira quando nós chega Somos baile de assalto Pra cação faz um papo Traz mais um whisky pra ver se me dá o chão Que eu vou jogar pro alto Barba, barba, balada, noitada, maneirona Casmina solteira quando nós chega Somos baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra ver se me dá o chão Que eu vou jogar pro alto E de Chanel elas vem E de Chanel elas vem De Vitor Hugo também Não dá mole pra ninguém O time já tá fechado E nós de Armani chegou Picadilha jogador E o baile inteiro parou Porque nós já tá pesando Barba, 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 balada, noitada, maneirona Casmina solteira quando nós chega Somos baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra ver se me dá o chão Que eu vou jogar pro alto Barba, barba, balada, noitada, maneirona Casmina solteira quando nós chega Somos baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra ver se me dá o chão Que hoje eu vou jogar pro alto E aí, diga funk, terror do YouTube, caralho E quando a noite chega Elas que é mag, baratinha, iPhone, Facebook Mag, seu casamiguinho no pancadão Dança, zoa, se divertir Só falta se juntar com nós Dá pra poder curtir Nós também tá fechadão Tamo querendo tirar onda De bombeta e de cordão E no somata Mas se aplata pro pancadão Colar pro camarade subir Só, só falta as meninas seta Pra gente sair Bala, balada, noitada, maneirona Casmina solteira Quando nós chega Com baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra mesa E dá o champanhe Que hoje eu vou jogar pro alto Bala, balada, noitada, maneirona Casmina solteira Quando nós chega Com baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra mesa E dá o champanhe Que hoje eu vou jogar pro alto Que hoje eu vou jogar pro alto O Universat ela vem De Vitor Hugo também Não dá mole pra ninguém De geral já tá ligado Que nós de Armani chegou Bicadilha jogador E o baile todo parou Porque nós já tá pesado Bala, noitada, maneirona Casmina solteira Quando nós chega Com baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra mesa E me dá o champanhe Que eu vou jogar pro alto Bala, balada, noitada, maneirona Casmina solteira Quando nós chega Com baile de assalto A cação faz um papo Traz mais um whisky pra mesa E me dá o champanhe Que eu vou jogar pro alto